É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A Tchumim, a Tenerra, a vez tão preta e amarela De tato cortadinho, os pneu ficou careca Então de vim toca os robôs O meio da favela, sacado os retrovisores O meio da galera, é o menino que já vaiou Tirar fingindo que já era, oi, fica no tabu Tem pouca ideia, babaco na ré, babaco na ré O meio da favela, na favela não tem sinal Que os menino ataca o pão dovo Os motolok é o tom que toca no padrão Usa guitar radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido bizarro Nas favela é sem sinal, o clube é nosso ataca o pão Os motolok é o tom que toca no padrão Usa guitar radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido bizarro É oximo da favela, é o quintal dos perigosos Uma fã de jeunes irmã, essa favela Vão falar que eu to mentindo Vão falar que eu to rogando A chuim, a tevera A vez trompeta amarela De tato cortadinho Pros que nem eu vi tocando É quintal de vim toca uns robôs Cuida a sua terra Tava com os rei do visor Pego o vitaleno É o tema que já vaiô Tira fingindo e já era Pica no papo É pouca ideia Tava com uma ré Pega a sua terra Nas favelas não tem sinal Que os menores tocam o camombo Os motoloc é o tom Que toca no barco na sua terra O saque tá radical É quintal dos perigosos Despeita meu pão Dispense do visor Foro Nas favelas é sem sinal Que os menores tocam o camombo Os motoloc é o tom Toca no barco na sua terra O saque tá radical É o quintal dos perigosos Espeita no pão Dispense do visor Foro É o cliché de amis Viva a cara no challenges Perry Ghosts DJ Fica aí, fica aí, ó É o que dá esse amor